Hoje, crianças, nós iremos conhecer os principais aspectos culturais da nossa cidade, São Miguel, esse lugar bem especial que vocês moram. Temos uma culinária variada. Temos o artesanato das louceiras. A feira livre com produtos naturais. Temos apresentações culturais como roda de capoeira, mistura de esporte, cultura popular, dança e música. No mês de junho, não pode faltar o São João na Serra de São Miguel, conhecido como Arraiá do Tio Calica. E essa festa é tão bonita, com desfiles de carroça. Também não pode faltar as apresentações das quadrilhas juninas. No mês de setembro, temos a festa do padroeiro. Vem gente de todo lugar para conhecer. Para essa festa ficar mais animada, não poderia faltar a banda de música da nossa cidade, alegrando essa festa. E para a criançada, também tem muita animação. No mês de setembro, vem o parque para a nossa cidade e é só diversão. O parque da Lagoa de São Miguel, onde deu origem à nossa cidade. É um lugar lindo, tranquilo e muito agradável. Praça 7 de setembro. Muitos gostam de passear, sentar em seus bancos e conversar bastante. Praça Monsenhor José Aires. Praça Frei Damião. Temos o Mercado Público. Praça de Evento Maestro Pedro Rufino, onde acontece apresentações culturais e festas da nossa cidade. Museu da Cultura Micaelense. Guardando na memória a história da nossa cidade, da nossa gente. Açude do Jacó. Açude do Bonito, que abastecia a nossa cidade. Santuário Frei Damião, que logo estará pronto e será um dos pontos turísticos da nossa cidade. São Miguel do Alto Oeste. Tem cultura e tradição. Vai ficar no coração de todos que aqui passar. De beleza singular e um clima agradável, conquistou o português, que por ali viajava. Fez da maior e mais bela lagoa sua última parada. No dia de São Miguel Arcanjo, Manuel olhou para os céus e disse Estamos na lagoa de São Miguel. Faremos aqui a nossa morada.